Deus está acalmando essa tempestade na sua vida. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que se você passar pelo vale da sombra da morte, Ele está ali contigo para te proteger e para te livrar. Não tenha medo porque é Deus que está cuidando de tudo, é Deus que está preparando tudo na sua vida. Se você passar pelo vale, Deus vai enviar o consolo e o conforto, Deus vai enviar a proteção, Deus vai enviar o socorro que você precisa. Não tenha medo porque você está debaixo da proteção de Deus. E aquele que está debaixo da proteção de Deus, o mal não tem autoridade e poder contra aquela pessoa que está debaixo da unção do Senhor. Você tem se preocupado muito e tem se preocupado à toa, mas Deus me trouxe aqui agora, nessa manhã, para profetizar na tua vida que todo medo cai por terra, que toda aflição cai por terra, que toda tempestade cai por terra. E eu profetizo na sua vida como serva de Deus, que as portas se abrirão, que o medo cessará, que essa tempestade se acalmará, aleluias. Deus, não tenha medo. Se você estiver passando agora pelo vale, Deus, Ele vai ser o seu consolo, o seu refúgio, o seu socorro. Deus, Ele vai te tirar ileso dessa situação. E Deus manda dizer a você que ainda por essa semana, Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Então, descanse, descanse no Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo para você. Deus, Ele vai entrar com o livramento, com o poder sobrenatural dEle sobre essa causa. Mas mal nenhum te atingirá, mal nenhum te tocará, porque você está sobre a proteção do Senhor. Que Deus abençoe. Eu, missionária Jace Barreto, desejo para você um dia abençoado, cheio de luz, cheio de paz, e cheio da presença de Deus. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Tem muitas pessoas que precisam de ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe.